Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao programa Gazeta Entrevista. Agora eu vou colocar a minha máscara, porque eu estava fazendo o comercial. O comercial mascarado é meio estranho, então por isso que eu coloco minha máscara. Boa tarde, Coronel. Boa tarde, Itá. Bom, primeiro eu quero, eu quero aqui, para não dizer que eu sou tão antipático, eu quero parabenizar pela conclusão desse curso da Rotam. Exato. São 23 raiados aí, né, o pessoal aí conduzido pelo Coronel Inácio, não é isso? Ah, Inácio. O Inácio, aquele camarada é atencioso, é um bom ouvinte. Que bom que pelo menos tem mais 23 pitbulls aí pela rua, é isso, né? Exatamente, né, são pessoas qualificadas, né, no sentido de prestar um serviço diferenciado à sociedade. Que tipo de serviço? Explica para a gente o que é a Rotam. A Rotam é uma unidade, né, originária das polícias militares do Brasil, tendo como principal referência a rota e se destina a retomada da ordem, né, em ocorrências de elevada complexidade. Ela se caracteriza pela utilização da viatura policial, pelo deslocamento rápido e por atuação tática diante de ocorrências em que há uma exigência mais elevada do exercício da força policial. É uma unidade vinculada ao sistema de radiopatrulhamento, né, E é efetivamente esse apoio diferenciado, né, em ocorrências que carecem de uma resposta diferenciada. Perfeito, que bom então. Bom trabalho para eles, espero que eles consigam dar a resposta que nós precisamos. Bom, coronel, é, bom, secretário, né, que aqui está na condição de secretário especificamente. Tem muita gente te ouvindo agora, ansioso por saber a respeito do desfecho sobre essa situação desse danado, desse cadastro de reserva. O que que você poderia falar de definitivo em relação a esse problema, secretário? Na verdade, o cadastro de reserva, aí eu não vou entrar no mérito em relação a questões políticas que vêm sendo aventadas desde o início da discussão. A informação que a Secretaria de Segurança tem, né, e é uma informação oficial do Estado, ela se refere aos limites impostos pela lei de responsabilidade fiscal em relação à superação do limite prudencial quanto ao pagamento, à folha de pagamento dos servidores de Estado. É notório e de conhecimento de toda a sociedade que desde o ano de 2017, o Estado, ele está acima do limite prudencial. E o fato do Estado estar acima do limite prudencial impõe a ele algumas questões. E uma delas é a proibição de contratação. Exceto no que tange a recomposição dos quatro segundos. Repor aqueles servidores que se aposentaram, que por mentira, os diversos pediram a exonação ou foram exonerados, né, das áreas de saúde, educação e segurança. E é pautado nessa brecha da lei, ou nesse parênteses da lei, é que o Estado vem fazendo reconvocações, como já fez três em relação à Polícia Militar, e também fez da Polícia Civil. A Polícia Civil, inclusive, em razão dessa brecha na lei, ela teve um aumento do seu efetivo total em mais de 30% desse governo. O fato inverso não se deu com a Polícia Militar, porque a perda foi maior e, na verdade, apesar da recomposição, o efetivo é menor. Que loucura isso. Então, essa discussão, ela passa efetivamente por essa questão. Não há uma vontade do Estado, não há nenhum tipo de retaliação às atitudes adotadas pelo cadastro de reserva. Mas o Estado, ele sofre limites, né, ele tem limites, e esses limites são pautados na legislação. E a legislação, ela não permite a contratação, a não ser que seja para recomposição. O problema, secretário, há um problema aí de comprometimento da palavra dada, né, que não foi sua, foi do próprio governador, ainda em campanha, que ele chamou para si a resolução desse problema. A questão é, quando ele assume, e aí tem todas essas amarras legais, aí viu que o problema, ela é bem mais complexa. Com certeza, o governador não tinha conhecimento, né, técnico, jurídico, das condições, né, impostas ao Estado, em face à superação do limite prudencial. Nós temos sérios problemas em outras áreas do Estado, né, a saúde passa também por um problema dessa natureza, contra a necessidade de recomposição dos seus quadros. A própria segurança, né, o corpo de bombeiros, principalmente, que já teve em torno de 700 homens, e hoje tem pouco mais de 430. Nesse sentido, Itá, eu já, nessa mesma poltrona, em data recente, eu fui militar estadual na Polícia Militar, em que eu me honro muito, ter passado mais de 20 anos, né, dos meus 32 anos de militar, né, entre Exército e Polícia Militar. E, quando passei a reserva na condição do subcomandante da Polícia Militar, o efetivo alcançava 3.200 homens. Hoje... 2.200? 2.300, pouco mais, né. E a legislação, ela não permite avançar na contratação. Tá? Essa reposição, ela não se dá ao longo de todo o histórico. Ela se limita à última convocação, ao último concurso público. Então, o Estado, ele vem promovendo, dentro do que? A legislação permite essas reconvocações. A última informação prestada pela Casa Civil, é que o Estado efetuou uma consulta ao Tribunal de Contas do Estado, para verificar qual o entendimento do Tribunal em relação à possibilidade de avançar em relação a essas reconvocações, para que o governador cumpra com aquilo que ele acordou, entre aspas, né. Mas tem que ficar bem claro. Esse acordo foi firmado sem o conhecimento pleno jurídico, né, das condições de contratações, né, a serem realizadas pelo Estado. Secretário, então, só repassando, só rapidamente. A Polícia Militar, que tinha 3 mil e poucos homens, hoje tem 2.300. E o Corpo de Bombeiros, que chegou a ter 700... A 700, tem 430, terá um concurso agora. Agora, qual é o grande problema? Não se pode promover a contratação para repor todo esse efetivo. Pois é, isso que é o problema. A lei, ela limita, também, o alcance dessa reconvocação. Essa reconvocação, ela se destina ao último concurso realizado. Então, é uma matemática difícil, né, e muito cruel com o serviço público, né. Eu acredito, em nível nacional, há uma possibilidade real, os Estados solicitam, os próprios municípios, a rediscussão dessa norma, não no sentido de tornar-a flexível, mas de que os serviços, né, que devem ser garantidos efetivamente à sociedade, principalmente aqueles basilares, saúde, educação e segurança, não sejam afetados, né, em face à superação do limite prudencial da LRF. Secretário, tem uma outra situação, no limite da discussão, acaba descambando para a sua mesa, que é essa situação dos policiais penais. Acampados na Assembleia Legislativa em busca de apoio político. Não sei se vocês do governo têm o entendimento que, uma vez acampados, acaba-se a possibilidade de diálogo, não sei se o entendimento é esse. Eu queria saber qual a leitura que o senhor faz a respeito disso, tendo como referência a nota que o governo soltou semana passada, que, no meu entendimento, foi uma nota que mandou a diplomacia às favas, né. Ali foi uma nota dura do governo em relação aos policiais penais. Eu queria saber qual o seu entendimento em relação a isso. Eu venho acompanhando, né, na condição do secretário de segurança, essas negociações há um ano e meio. No primeiro momento, se buscou equalizar a construção de uma norma local ao que vinha ocorrendo no país, né, até porque é inética essa proposta de criação de uma polícia penal. Houve a regulação, por meio de emendas constitucionais estaduais, criando a polícia penal, mas a regulação dela, através de um regimento, de uma lei orgânica, não foi definida por nenhum Estado. E, nesse segundo semestre, alguns Estados, no total de oito, já disciplinaram. Nos últimos três meses, principalmente, o Estado, em uma comissão formada por policiais penais, declinou-se sobre uma PL, uma proposta de lei orgânica. Essa proposta foi encaminhada à Assembleia Legislativa no dia 16 de novembro do corrente ano. Essa proposta teria sido acordada, a princípio, nessas tratativas realizadas. E, após a apresentação dessa PL, surgiram mais três pautas. Surgiram mais três pautas, né, aventadas. Duas dessas pautas, houve um avanço inicial em relação a elas, né, que foram em relação, não na sua amplitude, né, que uma tem natureza vencimental, se aplicada da forma como sugeria as representações de policiais penais, que é a criação de um subsídio, e, consequentemente, o reflexo deles sobre as demais vantagens, o que é possível, desde que os reflexos desse subsídio não impliquem aumento da folha de pagamento, que também é uma imposição da lei de responsabilidade fiscal, o Estado não pode, imposta-se alguma, alterar, propor leis que impliquem aumento de folha de pagamento. Isso foi superado a partir do momento que pode-se fazer o subsídio, mas não pode-se aumentar a folha. Ponto. Uma outra pauta que seria a direção das unidades prisionais. É importante frisar que essa nova Polícia Penal criada, ela tem um objetivo específico, que é a segurança das unidades prisionais. A gestão administrativa da execução da pena, que envolve não só a custódia, mas principalmente a ressocialização, não é competência da Polícia Penal. Sim, sem dúvida. É do Instituto de Administração. Então, o Estado entendeu que é possível, desde que essa administração, essa direção das unidades, fosse só naquelas unidades que se limitam à custódia, que não tem ressocialização. Custódia. Previsa de Segurança Máxima, o famoso RDD, regime disciplinado diferenciado. E a última pauta aqui é a polêmica, onde está sentada a polêmica, que é o nível superior. E nesse sentido aí, é uma discussão muito técnica, muito técnica, em face a um julgado recente, de relatoria do ministro Marco Aurélio, já aguardando a sua substituição, uma novela que nós estamos vivenciando no país com a substituição. Mas parece que vai ser o rapaz lá. É verdade. Mas, de qualquer forma, para ser mais objetivo, esse julgado determina que os cargos de nível médio não podem ser reaproveitados com a criação de cargo de nível superior. Não poderia haver reenquadramento de nenhuma carreira de nível médio para superior. E aí está o impasse. É um julgado recente, é um julgado de abril deste ano, é um julgado com repercussão geral. Ou seja, quando se trata de um recurso extraordinário com repercussão geral, os efeitos deles, a partir de qualquer outra situação similar, devem ser aplicados. E há esse embate técnico. Então, precisa saber o entendimento do Supremo para poder... Exatamente. Então, o Estado fez uma proposta que garante os direitos, obrigações e prerrogativas similares a esse novo cargo que está sendo criado em nível superior. E a discussão está pautada nessa questão. E aí vocês tensionaram a coda, retiraram o PL da Assembleia? Com certeza. A retirada do PL se deu em face a um movimento que o Estado não pode, em hipótese alguma, passar a mão, que foi a obstrução da visita programada. Eles negam. É, mas as provas estão nos autos, né? Que demonstram isso, né? Existem imagens que demonstram isso. A situação é muito clara, muito evidente, né? Isso gerou uma revolta de familiares. Isso foi a gota d'água para que o governo... Exatamente. Então, os fatos estão aí. A imprensa acompanhou. Então, é uma questão muito transparente. O Estado, em hipótese alguma, promoveria qualquer perseguição, uma carreira. Nós vivemos no Estado Democrático e Direito. As informações, elas são muito transparentes, né? Secretário, qual é a condição para que o diálogo seja retomado? Não, o diálogo foi retomado. Hoje, o sindicato... Mas de forma eficaz? O diálogo foi retomado com os sindicatos policiais penais, que, condicionalmente, é o órgão de representação de classe, legitimamente capaz de promover essa negociação. O governo do Estado já apresentou uma proposta. Amanhã, a princípio, acho que amanhã, depois de amanhã, esse sindicato já marcou uma Assembleia Geral para apresentar qual é a proposta legislativa que ampara os anseios da classe, no que tange a garantir os direitos, obrigações e prerrogativas desse novo cargo que foi criado de policial penal. E esperamos uma resolução pacífica, né? É uma questão meramente de direito, do meu ponto de vista, de interpretação de alcance da norma. É mais jurídico que político, no senhor? Com certeza. Mais jurídico que político, apesar da politização efetiva. Eu digo que no Acre até jogo de porrinha, né? Vira a política. Vira a política. Eu não tenho muita ambientação com a política, tenho dificuldade desse ambiente. Então, dê o tratamento técnico que a política vem a reboque. Exatamente. Secretário, nós temos aqui uma pergunta do Maurício, do Conjunto Bela Vista, que é de quem... É uma pergunta feita para uma pessoa que carrega o piano. Vamos lá. Eu gostaria... Mas a gente vai responder no próximo bloco. Eu gostaria de saber do senhor por que vocês cancelaram o show do MC Ponzi há alguns dias. Ótimo. No dia do show e não antes, já que o pessoal que promoveu o evento foi procurar todas as partes responsáveis para saber se podia ou não. Alegaram que ele fazia apologia às drogas, entre outras coisas. Isso tudo vocês ficaram sabendo por causa de um vídeo que circulou de um outro show dele em outro estado. Qual é a diferença do show de hoje para o show desse rapaz Ponzi? Será que não falta mais empenho da ATM no show? Enfim, essa é a pergunta do Maurício, do Conjunto Bela Vista. Vamos para o intervalo. Já voltamos com o secretário de Segurança Pública. Tchau. 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 Tchau.